Fala rapaziada, beleza? Andapj na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vai lá, dá uma clicada nos vídeos que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas R$ 40,00 precinho de ensaio, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? Quer mandar seu som para cá? Já gravou seu som? Então entre em contato pelo e-mail, está bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo, beleza? E para você que está procurando VST, o PJ abriu um site, o link está bem aí também na descrição, que tem vários VSTs lá para baixar, tudo de graça. Vai lá, meu irmão, não perca tempo, baixe já o seu. Vamos lá então, vídeo aula de hoje, hoje uma dica rápida, tá? Para a gente poder, algumas pessoas me perguntam, ah, eu uso um VU para nivelamento de áudio, da gravação, eu gravei baixo, mas mesmo assim tem um que ficou mais alto, tem outro que ficou mais baixo, o que que eu faço para poder ter uma nivelação em todas as tracks e eu possa trabalhar todos, no caso, com um volume só, né? No caso, vamos botar assim, menos 18, menos 12. O que que eu posso fazer, PJ? Para poder trabalhar com todo mundo em um volume único. E aí eu consigo fazer uma mixagem com mais comodidade, não preciso ficar ali baixando um bumbo que está mais alto que uma caixa, ou aumentando uma caixa que está mais baixa que um bumbo. O que que eu posso fazer? Muita gente usa isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um VU, tá? A maioria das pessoas pegam um VU, né? Peguei esse aqui da Trucam Audio e tenta nivelar por aqui. Então, o que que acontece? Tem uma função no Ripper que é muito fácil de você nivelar os áudios, tá? Botar todos eles ali em menos 18 ou menos 12. Eu vou fazer aqui para vocês darem uma sacada. Deixa eu tirar isso daqui. É bem simples, cara. Uma dica rápida, tá? Você vai clicar aqui, ó, no primeiro. Ctrl A. Selecionou tudo, tá? Clica duas vezes. Vai abrir uma caixa de envelope. Você está vendo aqui, né? E aqui do lado, cara, você tem Normalize, que você pode normalizar todo mundo no que você quiser. Menos 12. Aqui eu botei menos 18. Vamos lá, então. Eu vou botar, você vê que o áudio aqui tem alguns mais altos, né? Que entraram mais altos na gravação. É só você dar um OK, ó. Pronto. Acabou. Está tudo nivelado, ó, em menos 18. O áudio que estava alto baixou. Aqui também um bumbo baixou. Ficou tudo na mesma altura. E aí você pode trabalhar uma mixagem com eles todos nivelados na mesma altura. Que bacana, né? Vou mostrar para vocês aqui no campo da mix, ó, que ninguém passa de menos 18. Daqui o 18 aqui, ó. Ninguém vai passar daqui. O pico máximo de todos eles batem só em menos 18. Então, você tem tudo na mesma altura. E você pode trabalhar mais tranquilo, entendeu? Sem ter aquele áudio. Pô, baixo ficou com o áudio altão. Entrou altão. O outro entrou mais baixo. Entendeu? Aí você fica nivelando no volume do fade, né? Então, isso aqui já resolve o problema. Você não precisa ficar usando VU. O plugin de VU para poder ir nivelando ali, olhando, né? Onde vai bater. Porque aí você perde um tempo danado. Você bota aqui, menos 18. Acabou. Menos 12, menos 6. Aí você escolhe. Aí vai muito pelo critério que você está observando. E fica todo mundo nivelado. Acabou. Está aí. Resolvido o problema. Beleza? Eu sou o André PJ, produtor musical. Estou sempre aqui trazendo dicas, macetes, ferramentas. Um montão de coisa relacionada a áudio. Que com certeza você vai achar tudo aqui no Circuito Ativo. É só procurar lá nos vídeos. São mais de 500 vídeos, cara. E muita coisa. Muito conteúdo. Beleza? Um abraço. Divulgue aí um canal para o seu amigo. Você que chegou agora, se inscreva no canal. Divulgue para os seus amigos também, tá? E a promoção está aí. R$ 40,00 de mixagem e masterização. É só falar com o brother aqui. Um abração. Fui. Olá você. Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e Masterização. Com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção. É só entrar em contato pelo. Circuito Ativo Brasil arroba gmail.com Circuito Ativo Brasil arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo. Vai lá. Não perca tempo. Aproveite essa vidéo. Está na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau.